O Secult é um centro ainda jovem, um campo muito pequeno, a comunidade do Secult era muito pequena, mas desde o início eu acho que existia uma motivação, um compromisso do corpo de professores com essas outras dimensões da universidade que não são só o ensino. Então a pesquisa e a extensão sempre foram peças-chave aqui no centro. Então desde o início a gente criou, na verdade quem fez isso foi a professora Regiane, que era gestora de pesquisa, ela que concebeu uma semana de pesquisa desde 2015, desde 2014, na verdade a gente fez encontros como esse, primeiro só com a comunidade dos professores, depois já incluí os alunos, depois teve um evento internacional que a professora Regiane organizou, que foi o Secult, um evento como esse e ele é fundamental na universidade. A gente tem que, eu acho que, se cuidar para não passar o tempo inteiro sendo soterrada por tarefas que são de gestão, administrativas, que são necessárias porque fazem a universidade funcionar, mas ao mesmo tempo é manter uma zona aberta de diálogo, de troca de conhecimentos e de práticas entre os professores. E eu acho que a semana serve para isso muito e para promover esse ambiente intelectual estimulante para os estudantes que estão começando a fazer iniciação científica, estão começando a se engajar em projetos de extensão. Então, eu acho que isso é realmente fundamental, a gente tem que fazer eventos como esse, eu acho que todo centro deve se preocupar com isso, no geral. Quando a gente concebeu a semana de pesquisa de extensão, uma coisa que eu e a Regina conversamos é que a gente queria que as atividades de extensão, elas fossem ações práticas e não só relatos do que estava acontecendo nessas atividades. Então, a gente poderia abrir para posters, como é o caso de alguns que tem aqui, sobre o Paísio do Sonoro, o Coletivo Novos Cachoeiranos, mas a gente queria essas atividades dentro do Secult. Então, eu acho até para acentuar o caráter prático, mais complexo das atividades de extensão. Então, a gente teve uma oficina de bordado, que a professora Thais Brito coordenou, que é um trabalho de extensão que ela tem continuado aqui no Secult já tem alguns anos. A gente tem a oficina de teatro físico do professor Matias, e no caso das artes, das artes cênicas, das artes de corpo, é muito legal que a gente possa fazer alguma coisa prática e ao mesmo tempo também refletir sobre esse processo de criação. Então, ele está trazendo uns vídeos sobre a feitura do espetáculo que ele fez, o Chubaé. No Dia das Mulheres, a gente teve uma oficina de dança e feminino com a professora Carol Diniz. E fora isso, eu chamaria atenção para as atividades que são muito populares, que são as atividades de música. O professor Juvinho fez uma roda de choro, mas uma espécie de concerto didático. Então, você vai tocando as músicas e vai falando um pouco sobre aquele compositor, sobre o aspecto composicional, histórico daquela música. A gente tem também o clube da canção, que o professor Jorge Lampa coordena. Você cantar a canção e tentar discutir o contexto em que ela foi composta, em que temas ela está tocando. Então, isso é uma coisa que todo mundo sempre curte. Você aprecia, porque você flui a música, e ao mesmo tempo que você discute aquilo, entende que aquilo também é um objeto de pesquisa, de conhecimento de outras pessoas. Então, eu acho que essas são atividades que me chamam a atenção. E quanto às atividades de extensão, eu acho que para a gente que está trabalhando com isso, que está organizando essa esfera aqui dentro do Secult, a gente tem pensado muito em conceber as atividades de extensão de uma forma qualificada, refletida. A gente tem que deixar de pensar a extensão como uma espécie de contrapartida social, como uma espécie de missão da universidade. nada mais, nada menos do que a expressão dos conhecimentos, das reflexões, das práticas produzidas dentro da universidade, só que fora da universidade, em conexão com a comunidade, com o entorno em que a universidade está situada. Então, é pensar na extensão desse jeito. Ela não está completamente separada das atividades de ensino, nem separada das atividades de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto